Mas se eu achar, eu tô de rolar Mas sabe a guia, eu estou rolando os dados Porque o tempo, o tempo não vai Dias sim, dias não Eu tô sobrevivendo sem um arranhão A caridade de quem me detesta a água A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos ratos E o tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passar Eu vejo o museu de grandes novidades E o tempo não para Não para Nem para Eu vejo a galera pra comemorar E as vezes os seus dias são de para em para E o agulha, não tem parede Mas tem um xixi frio, é melhor nem nascer Mas calor, se chove, é matéria E assim são os famosos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha, de matéria Transformam o país inteiro no poder Pois assim se ganha mais dinheiro A sua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos ratos E o tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passar Eu vejo o museu de grandes novidades E o tempo não para Não para não Eu vejo o museu de grandes novidades E o tempo não para Não para não Música A caridade muito bem me detesta A tua bicicleta cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos Meu tempo não para Eu vejo o futuro repetindo o passado Eu vejo o museu de grandes novidades Meu tempo não para Meu tempo não para Eu vejo o museu de grandes novidades Música 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 Música